Começou. Eu quero agradecer a federação para a gente fazer mais eventos aqui, está bem-vindo a vocês, sempre que felicidade a gente estar junto e apresentar vocês para quem não sabe, deve ter poucos que não sabem, a nossa sala aqui, ela se chama de Sala Nelson Villamorim, então com vocês, o próprio. Eu adoro uma história da Tijuca de muitos anos, ganhando de grande mestre, e hoje, para a nossa satisfação, veio aqui fazer a abertura, a palavra. Bom dia para todos. Bom dia. Para os mestres nacionais que dão a honra de virem ao Tijuca para contribuir com mais um tijolinho para a nossa história do xadrez no Tijuca, que é uma história amplíssima, longa. Para vocês terem noção, o Tijuca joga xadrez oficialmente desde 1941. 1941. Jogando ininterruptamente. Claro que vocês estão aqui para jogar o melhor xadrez, que vocês têm essa capacidade. Eu recomendo para vocês que todos vocês façam a cada instante o lance alfa, porque o xadrez só permite o lance alfa. Não tem beta nem gama. O gama é para capivara e o beta não serve. Então, façam o lance alfa em cada diagrama que ele se apresente. Que são, em média, 80 diagramas, 40 diagramas, portanto, 40 problemas para cada jogador. Façam o lance alfa e sejam felizes e o Tijuca se sente honrado pela presença de vocês aqui. Sintam-se à vontade no Tijuca. Aplausos